Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos adorar a Deus mais um pouquinho, mais uma vez. Aleluia! Por que dele, por ele, para ele são todas as coisas? Por que dele, por ele, para ele são todas as coisas? Você pode cantar nessa manhã! Por que dele, por ele, para ele são todas as coisas? Por que dele, por ele, para ele são todas as coisas? A ele é a glória! A ele é a glória! A ele é a glória! Para sempre amei! A ele é a glória! 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 Pra sempre o bem A igreja canta A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre o bem A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre o bem A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre o bem Aleluia! A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre o bem Te adorava o Deus! Aleluia! Deus abençoe a sua vida, meu irmão Em nome de Jesus Bom dia, bom dia! Bom dia! Graças e paz a todos vocês Que estão conosco Neste dia, nesta manhã É muito bom Louvarmos juntos ao Senhor Jesus Muito, muito bom As crianças, adolescentes Jovens Podem Reservação Jorna